Olá! Gostarias de saber quais são as 5 vantagens das aulas de dança online? E acredita, tu vais adorar a quarta. Então vê este vídeo. Olá, eu sou o João Capela, aqui da Academia João Capela, a tua escola de dança, tanto presencial como também agora em formato online, agora já há algum tempo. Neste vídeo eu vim trazer as 5 vantagens, e acredito que há bem mais, das aulas de dança online, aulas de dança essas que estão a crescer agora de forma gigantesca, infelizmente com esta situação da pandemia, todas as escolas foram obrigadas a fechar, pelo menos cá em Portugal, já pela segunda vez, e claro, a maior parte decidiu enverdar e investigar e investir o que é que são isto das aulas online. Pois bem, além das vantagens normais de uma aula de dança, que são várias, ou seja, é a vertente do desporto, da atividade física, a vertente do social, de estares em contacto, porque sim, mesmo durante as aulas online continuas em contacto com os teus colegas, e a vertente cultural, de estares em contacto com uma cultura diferente, com um estilo de dança que é sempre algo cultural. Estas vantagens mantêm-se sempre, tanto nas aulas presenciais, como também nas aulas online. Nas aulas de dança online há 5 vantagens fantásticas que eu te quero trazer e que, se calhar, vai-te fazer pensar e enverdar por aulas de dança num local perto de ti, ou não. Vamos então começar pelas 5 vantagens das aulas online. Minha cábula. E a primeira é fantástica, e tu vais gostar muito desta, porque é poupar dinheiro. Sim, sim, sim. Como? Como é que tu poupas dinheiro enquanto estás a frequentar aulas de dança online? Muito simplesmente porque não tens deslocações para a escola de dança. E quando falamos em deslocações, falamos em combustível, falamos em transportes públicos, falamos em estacionamento, e falamos também em tempo, porque tempo é dinheiro. Para fazeres uma aula de uma hora, muitos dos nossos alunos aqui acabam por perder outra hora só em deslocação, estacionamento, veste, muda de roupa no final e novamente deslocação para casa. E parece que não. Ao teres aula online em casa, no conforto da tua casa, tu acabas por poupar imenso dinheiro. E esta é uma vantagem que deves ter muito em conta neste momento em que a oferta de aulas online é bem grande. Por isso, poupar dinheiro, não te esqueças disto. Vamos à segunda vantagem? Vamos lá. Assistir a mais aulas. O que é que nós queremos dizer com isto? Vamos imaginar que tu já frequentas uma escola de dança e vais à terça-feira à noite para as danças-salão ou tens um filho que frequenta o balé à sexta-feira ao final da tarde. E até gostavas de frequentar uma outra aula, mas a outra aula é no outro dia. E por causa da limitação do que falámos há pouco, da deslocação, ter que deslocar outra vez, acabas por não fazer esse segundo dia de aulas. Embora haja muita gente que o faça, mas acabas por ter que escolher. Olha, só posso ir à terça. À terça e quinta já é demais. Já são muitas deslocações. No entanto, com as aulas online, o que nós temos visto é os alunos acabar por enverdar em mais aulas. Já estão em casa àquela hora. Não há deslocações. Por que não fazer mais aulas? E esta é uma vantagem muito, muito boa. E acaba por ser também uma forma de vocês conseguirem experimentar outras aulas e até descobrir. Olha, até gosto mais daquela do que desta. Ok? E acaba por ser uma vantagem enorme de poder experimentar e poder viver um bocadinho mais, sem perder tempo em deslocações e, novamente, sem perder dinheiro. Ok? Vamos então à terceira vantagem. Esta é fantástica. Porquê? E esta é muito lógica. Com esta pandemia, onde é que tu estás mais protegido do vírus? Em casa. E, claro, com as aulas online, sem sombra de dúvidas, vai estar 100% protegido. Não vai estar em contacto com os teus colegas da turma de dança ou o teu filho não vai estar em contacto com os coleguinhas também, não vai estar em contacto com os professores, não vai haver aquele contacto no deslocamento para casa e para a escola. Não. Estás em casa. Estás totalmente seguro. E esta é, sem dúvida, uma das vantagens. Aliás, entre o primeiro confinamento e o segundo, quando houve o desconfinamento e nós abrimos a escola, nós e muitas outras escolas, o que sentimos é que houve alunos que realmente voltaram ao presencial, mas outros continuaram no online. Porquê? Unicamente porque sentiam-se mais seguros, não é? Logo, se havia aula presencial e havia aula online e alguns continuaram no online, é porque se sentiam mais seguros e tiveram ainda algum medo. E a aula online, sem sombra dúvidas, é a mais segura em termos de proteção contra este vírus, infelizmente. Vamos então a mais uma. E vamos agora à quarta. E esta é fantástica. É aquela que nós dizemos que vai-te deixar de boca aberta. Como? O que é que é a quarta vantagem? Podes aprender ao teu próprio ritmo. E esta é uma vantagem que não encontras em todos os tipos de aulas de dança online, ok? Isto significa o quê? Por exemplo, aqui na Academia João Capela nós temos as aulas em direto, em que tu acedes diretamente via Zoom, por exemplo, à aula e estás ali em contacto. Mas, além disso, nós também damos aos alunos a possibilidade de aceder às gravações dessa aula. Por isso, se por exemplo, se por algum motivo não conseguiste aceder à aula de ontem, à tua aula, podes e não a vais perder porque vais poder aceder à gravação. E isto é fantástico porque, a partir do momento que tens uma gravação e tens um vídeo, tu podes puxar para a frente, puxar para trás e aprender ao teu ritmo, tal como nós estávamos a dizer. Isto é uma vantagem espetacular, não é? Porque nós sabemos que, mesmo numa aula com o máximo de atenção que vamos dar aos alunos, nós professores, há sempre aquele aluno que fica com alguma dificuldade e nós não podemos parar a aula toda por causa desse aluno, infelizmente. Mas, agora, com a gravação, esse aluno pode, depois da aula, voltar, ver a gravação, puxar para trás e puxar para a frente. E já tivemos esse exemplo aqui na escola de alunos a dizer olha, não se preocupe, professor, ande para a frente. Nós amanhã vamos ver a gravação. E isto é uma vantagem nas aulas online, em direto, em que os professores facultem as gravações, tal como aqui. E, aliás, aqui nós temos outra vantagem, que é o aluno não inscrever-se nas aulas online. Tenha-se em direto, tem acesso às aulas em direto e às gravações, como também tem acesso às gravações de todas as aulas que ocorreram desde o início deste ano, 2021. Ou seja, acaba por ter ali uma panóplia de aulas que pode ver para trás e apanhar o ritmo. É espetacular. Mas, também, esta vantagem é muito útil para outro tipo de aulas de dança online, que são o que nós chamamos de cursos de dança gravados. Aqueles cursos, quando tu acedes, fazes a compra do curso e, de repente, tens acesso a todos os vídeos já gravados. E, claro, essa é outra vantagem, porque podes aceder e podes ir fazendo o curso ao teu próprio ritmo. Nós, aqui na Academia, também temos o curso Kizomba Total, que é um curso total de Kizomba, de iniciados avançados, com uma série de vídeos organizados por módulos, por níveis. E, claro, a partir do momento que o aluno se inscreve, vocês inscrevem-se, têm acesso a todos os vídeos e podem ir fazendo o curso ao vosso ritmo. Logo, esta vantagem, esta quarta vantagem, aprender ao teu próprio ritmo, é espetacular nas aulas de dança. Por fim, a última vantagem é aquela... A quinta vantagem é a oportunidade de teres aulas com outros professores, com outras escolas. O que é que isso significa? Se estás em Lisboa, é muito difícil teres aulas regulares com uma escola do Porto, correto? É impossível, não é possível ir todas as quartas-feiras. Mas, agora, com as aulas online, isso torna-se possível. Um aluno que está num canto do país pode decidir fazer aulas online numa escola do outro lado do país. Aliás, do outro lado do mundo. E isso é simplesmente espetacular. Algo que antes não era fácil fazer. Por isso, esta vantagem de poderes ter contato com outros professores, aquele professor que tu já há muito sonhavas ter aulas e não conseguias, aquela escola que já há muito sonhavas ter aulas e não conseguias, é uma vantagem incrível. Para vocês terem uma noção, nós temos aqui na Academia João Capela, nas nossas aulas de dança em direto. Temos alunos do Brasil. Falam português, já nos seguiam e agora tiveram a oportunidade de fazer aulas em direto. Alguns veem a aula mesmo em direto e alguns, tal como vos disse, veem as gravações. Ótimo! Espero que tenhas gostado destas 5 vantagens das aulas de dança online em direto. E claro, já sabes, para mais informações, se quiseres conhecer as nossas aulas de dança online, vai à AcademiaJoãoCapela.com ou envia-nos uma mensagem, mesmo aqui onde estás a ver o nosso vídeo, e nós vamos dar todas as informações. Temos vários tipos de aulas, vários tipos de curso. Queremos é que tu aprendas a dançar de forma espetacular, no conforto de tua casa. E já agora, comenta em baixo, o que é que tu preferes? Aulas de dança online, presenciais ou ambas? Escreve só. Online, presencial ou ambas? Se gostas das duas, ok? Queremos saber qual é a tua opinião sobre as aulas de dança, ok? Tchau, tchau e vemos-nos no próximo vídeo!